Alô pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojoaria. Olha só, eu vou fazer um atendimento especial aqui para o William. Um grande abraço, William. Ele pediu para mim que eu fizesse um vídeo para mostrar para ele como que a gente acerta o relógio, um 4R ou um Seiko 5 Sports. Ele acabou de adquirir um Seiko 5 Sports e ele queria saber como acertar as horas do relógio. Primeiro lugar que a gente tem que fazer... Ah, então, olha, deixa eu pegar o relógio aqui. Vamos pegar esse aqui. Eu vou pegar esse tradicional, tá? Mas isso serve para praticamente todos os Seiko 5 Sports, tá? Com o calibre 4R36, ok? Então, se você tem um relógio 4R36, esse também vai servir para você. Primeiro lugar que a gente tem que fazer, nós temos a coroa aqui. A coroa, você tem que entender que ele tem três estágios, tá? O estágio 1, que é todo empurrado aqui. O estágio 2, você puxa aqui, ele vai mexer o calendário. E o estágio 3, que ele vai mexer os ponteiros, tá? Detalhe importante... Detalhe importante, quando você for acertar as horas, a primeira coisa que você faz, você puxa toda a coroa e vamos mexer no ponteiro primeiro. Por que que a gente tem que mexer no ponteiro? A gente tem que deixar as horas do ponteiro entre 3 e 9 horas. Então, nós não podemos deixar mexer no calendário com o ponteiro voltado aqui para o lado de cima. Sempre coloque ele para o lado de baixo, tá? Então, vamos deixar ele aqui embaixo para poder visualizar direitinho o calendário. Com isso, agora, nós vamos acertar o calendário. Apertando novamente e puxamos para o estágio aqui, olha. O primeiro estágio aqui, que a gente pode... podemos acertar o calendário. Primeiro o calendário do mês. Hoje nós estamos no dia 22, então vamos colocar aqui para o dia 21, tá? Só de chacoalhar um pouquinho, você já pode notar que o relógio já começa a funcionar, tá? 19, 20, 21, tá? Hoje é sábado, então nós vamos colocar aqui sexta-feira. Aqui é o calendário inglês e espanhol. Então, vamos colocar... vou deixar ele no inglês, tá? Então, vamos lá. Quinta-feira, tá? Jueves ou então Friday, né? Friday em inglês, sexta-feira. E agora, uma vez que nós colocamos aqui no dia anterior, não vamos deixar no mesmo dia, agora a gente vai puxar toda a coroa e nós vamos acertar as horas. Por que é que eu tenho que colocar no dia anterior? Nós temos que saber onde que ele vai pular meia-noite, pessoal. Isso mesmo, você tem que saber onde que vai pular meia-noite. Então, rodamos aqui, tá vendo? Ó, o calendário começa a pular aqui, porque ele está chegando próximo a meia-noite. Pronto, meia-noite pulou, 22, agora ele vai pular o calendário da semana, tá? Ó lá, o segundo pulo do calendário da semana, começa ali. Quando dá três horas da madrugada, ele acaba de pular todos, ó lá. Sábado, dia 22. E agora sim, nós vamos acertar as horas deles. Agora nós estamos no sábado de manhã, agora são exatamente dez horas da manhã, dez horas e um minuto. Nós vamos colocar agora dez horas e um minuto. Prontinho, tá? É possível acertar até o segundo também, porque ele tem sistema de hacking. Aí fica a seu critério. E a hora que chegar aos segundos corretos, você simplesmente aperta aqui, ele vai começar a funcionar. Terminado esse processo, você vai lá agora, vai dar umas dez voltinhas aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez voltinhas aqui, já é o suficiente para ter corda, para você colocar no pulso e sair usando o seu... Aproveitando o seu seis dos cinco esportes, certo? Gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal para mais dicas como essa, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!